Animal bonito. Peraí. Ah, feio, gordo, esquisito. É isso? Desculpe, pessoal. Segurança oficial do parque. Vem cá, seu malandro. Desculpe, 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 desculpe. Ah, sai! Sai daqui! Consegui. Ainda bem que ficou preso na sua calcinha. Bom dia pra vocês. Hoje vai adorar você, seu malandrinho. Ai, seu animalzinho mais bonitinho que eu já vi. Ah, coisinha fofa! Ai, meu Deus! Você é lindo! Mas qual é o mais bonito? Eu não sei. Os turistas amaram o esquilo. A menina que Deus a tenha adorou o coelho. Se eu pudesse ter os dois... Mas como? Já sei! Vocês só precisam dar uma cruzadinha! Vamos lá. Chega de preliminares. Cerveja. Maravilha! Aproveita! Vai fundo, garotão! Vai! E...